Você já fez aplicação de preenchimento em suco naso labial e percebeu que o seu produto perdeu extremamente rápido em poucas semanas ou em poucos meses? Eu sou Diogo Mello e estou aqui para conversar com você sobre isso. Por muitas vezes nós selecionamos o gel correto, a agulha correta, mas equivocamos na hora da angulação da nossa agulha, na hora da punção. Isso mesmo, o gel que era para estar na derme superficial ou média e às vezes, quem sabe, na derme profunda, entramos com a agulha muito inclinada, 45 graus ou às vezes 90 graus, que 90 graus já seria até para atingir periósteo, supraperiostial, mas você pensou, não, eu quero fazer um preenchimento na derme, mas entrou 45. Ela veio densa, densa, densa e aquela sensação de queda no vazio. Você naquele momento passou a derme, entrou na hipoderme, no subcutâneo. Você tem a pele, um espaço vazio e a musculatura. E quando você está neste espaço, algum dos tipos de gel de ácido hialurônico disponíveis no mercado não sobrevivem neste espaço. Sendo assim, você teve um trauma primário com a agulha, gera um certo edema, porque tem extravasamento sanguíneo pelo bisel da agulha. Você introduziu o seu gel de ácido hialurônico, gerou volume ali naquele espaço, olhou, tirou a foto inicial, nossa, ficou maravilhoso. Uma semana depois, 15 dias, passou a fase de edema, poxa, perdi meu preenchimento. Por quê? Toda marca tem a sua formulação superficial, média e profunda. É importante entender a característica do gel. Se você pegou um gel superficial ou médio e entregou no subcutâneo, você vai perder precocemente o seu produto. E aí, você vai ficar frustrado e o paciente também. A inclinação da agulha é fundamental para manter dentro da derme o seu gel preenchedor. Uma dica bem fácil, você vai pegar a sua agulha, Se você selecionar uma 30G, mais fininha ou uma 27G, apoia ela na pele do seu paciente e desliza suavemente dentro da derme. Você vai sentir mais densidade, maior atrito e na hora de retroinjetar, uma maior compressão. Se o produto estiver numa derme média, para superficial, Às vezes, até sai pelo poro o ácido hialurônico. Você retroinjeta e precisa massagear muito bem a região, porque o produto sai da agulha cilíndrico. A gente tem que planificar esse produto, senão vai deixar o nódulo tardio. Essa foi a dica de hoje. Um grande abraço. Se você gostou, compartilhe esse vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.